...visagem exclusiva aqui pro Balanço Geral. Olha lá o cara, o cara tá vivo. Enterraram o cara vivo. Você que achou que já tinha visto de tudo, né? Mas por que que fizeram isso, Geraldo? Você vai saber daqui a pouco aqui no nosso Balanço Geral. E nós continuamos... Que é uma barbaridade. Quando eu cheguei hoje pela manhã aqui, eu não acreditei nessa imagem que a minha editora-chefe mostrou. Um homem foi enterrado vivo. Estou em Ferraz e Vasconcelos. Olha essas imagens. Por que fizeram isso com ele? Uma tentativa de... Pra matar o cara? Olha que imagem forte essa. Ferraz e Vasconcelos. Uma mulher foi no cemitério pra visitar o túmulo da família. Aí ela começou a ouvir uns gemidos. Peraí. Ou tem alguém fazendo aquilo aqui. Ou... Aquelas histórias de fantasma que o Geraldo Luiz conta. É verdade. E quando ela foi ver, ela encontrou esse cara. Vivo. Chamaram o Samu. Desenterraram ele. E você vai acompanhar essa história completa aqui no Geraldo. Vivo. Falando sério. Enterraram o cara. Vivo. Vivo. Tá? E hoje também uma história...